É que eu te dava, moça, e me dava pra fora, não Eu queria, mas eu só tava por favor Com o jogo, queria, cara, eu tô diferente Eu sei que te dá bola, agora é bola pra frente Estarei tão passando pra mim Você não passou de um quase Mas eu não serei, quase me acei Mas eu tenho essa conta, mas hoje não tem mais chance de reflete Mas eu tenho essa conta, mas eu não tenho mais chance de reflete Mas eu tenho essa conta, mas eu não tenho mais chance de reflete Eu esqueci de reflete, mas eu tô diferente Eu sei que te dá bola, agora é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Música Música